Oi, pessoal, aqui é a Ingrid Franer e hoje eu trago para vocês mais um resumo visual do desafio diagnóstico de esclerose múltipla. Nesse novo formato, o Pedro, o Joca, o José Marcos discutem sobre apresentação clínica, exames complementares e diagnósticos diferenciais da esclerose múltipla através de três casos clínicos. E aqui, no resumo visual, a gente vai apresentar os principais conceitos da clínica, dos exames complementares e do diagnóstico diferencial. Começando, então, pela clínica. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória desmielinizante do sistema nervoso central, que se apresenta com um déficit neurológico novo, sustentado por pelo menos 24 horas. Esse déficit ocorre em topografias e tempos diferentes. Por isso que é importante buscar ativamente na anamnese do paciente algum déficit neurológico pregresso. Por exemplo, visão dupla, uma queixa de alteração sensitiva, um déficit motor focal ou uma queixa de fraqueza nas pernas e a famosa labirintite. Tudo isso pode ter sido um indicativo de algum sinal focal no passado. E esses déficits ocorrem em surto-remissão, podendo ser classificados em três tipos de apresentação da esclerose múltipla. A clássica, remitente, recorrente, que significa que o surto acontece e volta completamente para o basal do paciente sem nenhuma sequela neurológica. E aí, mais para frente, outros surtos vão acontecendo também nesse mesmo esquema. Ocorre e reverte completamente. O segundo tipo é a progressiva primária, em que os déficits e os danos vão acontecendo de maneira progressiva sem melhora, vão se acumulando. E a terceira, terceiro tipo, é a progressiva secundária, em que o surto ocorre, existe uma melhora, mas não volta para o basal do paciente. Epidemiologicamente, é mais comum em mulheres jovens e existe uma tendência da apresentação dessa doença em regiões com menor exposição aos raios UVB, ou seja, mais nos extremos do globo. Ainda falando de apresentação clínica, o episódio traz para a gente três apresentações. Neurite óptica, mielite e oftalmoplegia internuclear. A neurite óptica vai ser uma apresentação, uma queixa de turvação visual pelo paciente e dor à movimentação ocular. A mielite, geralmente quando associada à esclerose múltipla, ela se apresenta com uma síndrome medular, porém menos extensa, um acometimento em meio corpos vertebrais, principalmente em corno posterior, ou seja, mais sensitivo. O acometimento, ele também costuma ser mais torácico e cervical, e se ocorre o acometimento na bexiga, não costuma ser associado com bexigoma, ou seja, não dificulta a excreção urinária, faz mais uma bexiga reflexa. E a oftalmoplegia internuclear, nada mais é do que uma restrição do movimento ocular para o olhar conjugado. Relembrando que, para que a gente possa olhar para os lados, é necessário um comando, principalmente do terceiro e sexto par, em relação à musculatura. E é justamente o acometimento do fascículo que integra esses dois núcleos, né, esses dois pares cranianos, o terceiro e o sexto, que é acometido, que é o fascículo longitudinal medial. E aí, o que a clínica causa é uma diplopia longitudinal, uma visão dupla quando o paciente olha horizontalmente. Agora, falando de exames complementares importantes para o diagnóstico dessa doença, o principal é a ressonância, procurando ou um déficit ativo ou pregresso. A lesão que caracteriza um déficit ativo, ela tem uma hiperintensidade em T2, lesão ovalada com mais de 3 milímetros, geralmente em região de corpo caloso, periventricular, o que são os famosos dedos de Dawson, justa corticais em fossa posterior ou até mesmo em medula espinhal, novamente, mais em cordão posterior. E lesões antigas, né, que representam na ressonância uma hipointensidade em T1. Lembrando da importância de procurar um déficit antigo, porque ocorrem em tempos diferentes a apresentação da doença. Se existe apenas um déficit isolado, isso é chamado de síndrome clinicamente isolada. Pode vir apresentar novos déficits mais pra frente em relação ao tempo, mas que no momento não tem como falar que é esclerose múltipla porque não existem outros déficits. Apenas um déficit é síndrome clinicamente isolada. Mas além da ressonância, pra que você possa fazer um diagnóstico diferencial, é importante solicitar também hemogramas, sorologias, laboratoriais que possam corroborar com doenças reumatológicas, aí pensando em alguma associação com doença autoimune, que ocorre principalmente na neuromielite óptica, um grande diagnóstico diferencial da esclerose múltipla. Além disso, é importante um líquor pra fazer o diagnóstico diferencial com uma mielite viral, por exemplo, se essa for a apresentação do paciente. E também é pedir a B12, que pode causar déficits neurológicos, e dois anticorpos. O antiacoporina 4, que se correlaciona com a neuromielite óptica também, e o antimog, também uma doença autoimune, que é a síndrome antimog. Pensando ainda em diagnósticos diferenciais, o episódio traz cinco situações em que não é esclerose múltipla, em que a clínica não é compatível. São elas, neurite óptica bilateral grave, ou seja, uma neurite com uma perda visual pior do que 20-200, o que caracteriza uma neurite atípica. Segunda apresentação, que não caracteriza esclerose múltipla, é a síndrome da área postrema, que se apresenta com soluços e vômitos incoercíveis. Terceira situação é cefaleia, a quarta crise epiléptica, e a quinta são sintomas cognitivos. Nenhuma dessas situações, nenhum desses déficits de sintomas, são associados à esclerose múltipla. Era isso sobre o resumo visual de esclerose múltipla, desse episódio que tá num formato bem diferenciado, vale a pena conferir. Se você gostou desse resumo visual, curte, se inscreve no canal e não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e no podcast.